Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Esporte Sergipe! É a sétima rodada da Copa do Nordeste e vamos com a equipe do Esporte. O Esporte que está na terceira colocação no Grupo A com 12 pontos, encarando a equipe do Sergipe e também está na terceira colocação do Grupo B com 10 pontos. Os dois times para o Scania é a classificação às quartas de final. O Sergipe tem dois pontos a mais que o Santa Cruz, quinto colocado. Já a equipe do Esporte tem cinco pontos a mais que o Sampaio Corrêa, quinto colocado do Grupo A. E é isso aí pessoal, e o Esporte já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, Rodrigo M18. Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa do Nordeste, reta final da primeira fase, para a gente definir aí os classificados, as quartas de final. E aí sim, as quartas de final chegam àquela hora da verdade, a hora da decisão, para ver quem vai em busca do título. Pressiona por aqui a equipe do Esporte, conseguiu ganhar, Jorginho, pode ser um grande lance, Wagner Love, bateu para o gol! GOOOOOOOL! No Esporte! Para fazer o primeiro da partida! Esporte saindo na frente em busca da classificação. Valeu a pressão ali na saída de bola? Ela chegou nos pés do artilheiro, que não perdoa, ele faz! É o Esporte saindo na frente! É isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Esporte 1, Sergipe 0! É, vamos ver a resposta da equipe do Sergipe, que com certeza vem para cima, Sergipe que vem de uma boa campanha na Copa do Nordeste. Vamos ver essa jogada ali pela direita, Augusto tentou levar a cruzamento! E aí apenas, tiro de meta! Hoje teremos 4 jogos da Copa do Nordeste aqui no canal, além de Esporte Sergipe, você acompanha Vitória e Ceará, Ferroviária e Santa Cruz, Sampaio Corrêa e Campinense. A partida entre Fluminense do Piauí e Bahia, foi adiado para a semana que vem por conta do jogo do Bahia na Copa do Brasil. André, toca atrás para Pablo, vem trabalhando a equipe. Olha o vacilo do Sergipe na saída de bola, Gilbá mandou, pula a bandeira! Ele domina aqui pela direita, segura, o tapa na meia do Esporte! Sai de ida e fica com ela! O tempo vai passando, por enquanto, 1x0 para o Esporte. Aí a pressão na saída de bola, chega firme ali Igor Carius, ganha na boa, Jorginho tentou o passe à frente. Vem na troca de bases a equipe do Sergipe. Tenta pressionar o Esporte, Wagner Love tentou ali o corte, não conseguiu. Wesley domina pela meia, adiantou para Pedro, é o Sergipe descendo. Chega firme para ali a marcação, Eduardo ganhou, topou para Ronaldo Henrique. Jogada com o Gilbá, bela bola na frente. Não conseguiu dar sequência no lance. Vem trabalhando a equipe do Sergipe. Aí o passe por aqui, Ronan, ele segura, protege, Eduardo pressiona em cima da marcação, deu certo. Vem a lateral, a equipe do Esporte. Aí o lateral cobrado, Fabinho recebe pela meia. Vem descendo com Jorginho na movimentação, Ronaldo Henrique. Tentou o passe, mas não conseguiu ali a sequência. Olha essa pressão na saída de bola, dividiu. Melhor para a equipe do Sergipe, pode ser o último lance desse primeiro tempo. Ronan segurou. E aí a arbitragem aponta a final. É isso aí galera, final de primeiro tempo por enquanto. Esporte 1, Sergipe 0. E aí é isso aí pessoal, e o Sergipe já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo. É o Sergipe que vem para cima, vem em busca dos três pontos. Ronan tocou, bela bola para Pedro na movimentação. Abner clareou, batou para o gol, para fora. Pegou bem na bola. Ela passa ali à direita, apenas tiro de meta. O Renan estava ligado no lance. Quase o empate da equipe do Sergipe. O Esporte vencendo, vai a 15 pontos. Fica com a mesma pontuação do Fortaleza e ultrapassa o CRB. CRB que venceu ontem uma ABC por 1 a 0. E vencendo, garante a classificação. Lembrando que o Esporte tem um jogo a menos, que é o clássico contra o Santa Cruz. O jogo que acontece dia 20. Deixa eu conferir aqui com vocês a data. Quando vai ser esse jogo do Esporte contra o Santa Cruz. Vai ser no dia 18, no sábado, lá na Ilha do Retiro. Aí o Esporte pode, quem sabe, vencer. E garantir aí a liderança do Grupo A. Ronaldo Henrique. Mais abertura para a Jubaque na esquerda. Vem descendo bem o Esporte. Tem a opção aqui pela esquerda. Tentou trazer para o meio. Chega firme para ali Augusto. Ganhou e tenta preparar o contra-ataque. Valeu ali a cobertura. Consegue ficar com ela a equipe do Esporte. Lá a bandeira domina pela direita. Jorginho segurou. Chega Bendigo na cobertura. Ele adianta na frente. Vem descendo a equipe do Sergipe. O Wesley mandou para a Abner. Ele segura. Espera a movimentação dos companheiros. Belo passe encaixado. Olha o Sergipe. Gol. Do Sergipe. Não vai deixar tudo igual. Encaixou o ataque. Bela jogada. Vem ali pela meia. Um passe para o Abner. Viu a movimentação. A zaga ficou meio indecisa. Se fechava o passe. Se acompanhava ali a passagem. Do jogador do Sergipe. E o chute forte para mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Esporte 1. Sergipe também 1. E com este resultado. O Esporte vai indo a 13. Vai superando o CRB na classificação pelo número de vitórias. Vai ficando ali na segunda posição. Já a equipe do Sergipe com 11 pontos fica com a mesma pontuação do ABC. Mas passa para a segunda colocação pelo saldo de gols. Tentou o passe à frente. Jorginho está com ela. Adiantou para a bandeira. Chega a fim por ali a cobertura. Aí o passe à frente. Pedro. Tem a opção pela meia. Bela bola para a Abner. Ele segurou. Devolveu na esquerda. Bela bola para a Ian. É o Sergipe descendo na troca de passes. E Zabner tentou a sequência. Não conseguiu. Mas a bola sobra para a Fabinho. É o Sergipe pressionando. Em busca dos 3 pontos fora de casa. E o cruzamento. Abner. Corta a zaga do Esporte. Jorginho emenda por ali. Vem trabalhando. Igor Carius. Tocou. Jogado aqui pela esquerda. Jubá. Pressiona em cima a equipe do Sergipe. O Esporte tenta avançar. Valeu ali a pressão. A bola sobra aqui na meia. Diego. Tenta colocar essa bola no chão. A equipe do Sergipe mais perde na sequência. Fabinho para Jorginho. Abriu para o Eduardo na direita. É o Esporte descendo com a bandeira. Ele segura. Tem a marcação. Dividiu. Pediu. Falta. E está marcado. Falta para a equipe do Esporte. E a chance. Ela garantiu os 3 pontos. Vem Eduardo na cobrança. A galera está lá na entrada da grande área. Cruzamento. Subiu. Corta a zaga do Sergipe. Abner. Olha esse contra-ataque. Pode ser o último lance da partida. Pedro segurou para Abner. Bela bola. Achou o Ronan lá na esquerda. Ronan. 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 E essa bola sai pela lateral. E arbitragem a ponta final. É isso aí galera. Final de partida. Esporte 1. Sergipe também 1. Grande jogo. Bora acompanhar aí o desenrolar desta sétima rodada da Copa do Nordeste. Lembrando que teremos aí o jogo do Fluminense do Piauí e Bahia na semana que vem. E no dia 18 a partida entre Esporte e Santa Cruz. A última rodada está marcada para quarta-feira dia 22 de março. Rodada aí simultânea. Todos os jogos ao mesmo tempo. Tamo junto galera. Até mais. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.